Vamos conversar com a Kelly Martins, porque ela já tá por aqui. Fala, Kellyzinha, tudo bom? Tudo bem, bom dia pra vocês. Calorão tanado. Muito. Né? Total, reflexo do fim de semana, né? Né? Não choveu. E será que daqui pra frente a tendência é piorar? Com certeza. Eu não digo piorar, mas pelo menos manter o que vem sendo sentido aqui em Três Lagoas. Este final de semana foi um final de semana bem quente aqui na região leste e segunda-feira é um reflexo disso. Nesse período em que muitas instituições decretaram o ponto facultativo, né? Que é amanhã, mas emendaram no dia de hoje. Muito calor neste feriadão. Então a segunda-feira é de tempo estável em Mato Grosso do Sul. Previsão de muito sol com algumas nuvens. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar poderá atingir 20%. Um índice bem baixo, né? Do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E a temperatura máxima prevista para hoje aqui em Três Lagoas é de 37 graus. Então o calorão continua. Nós temos até algumas imagens feitas hoje pela manhã aqui em nossa cidade. Vou até pedir para colocar no nosso painel as nossas imagens como é que estava o céu hoje pela manhã. Olha só, o céu totalmente aberto, sem nuvens, mostrando aí exatamente que segunda-feira vai ser um dia de muito calor. A semana começou com uma forte onda de calor e sem previsão de chuva para a nossa região leste do estado. Então o ponto facultativo de carnaval, né? Terça-feira como será? Combinação de sol, calor e mormaço. É o que temos para amanhã. E eu convido você a acompanhar comigo este cenário no nosso tradicional painel das temperaturas aqui da região leste. Olha só, Três Lagoas pode apresentar uma temperatura mínima amanhã, terça-feira, de 24 graus com uma máxima de 36 graus. Já o município de Paranaíba, mínima de 20 e máxima também de 36 graus. Aparecido tabuado, 35 graus a máxima. Inocência, temperatura máxima de 36. Água clara também na escala de 36 graus. Então você percebe aí que os municípios aqui da região leste, todos vão apresentar alta temperatura e não há previsão de chuva entre hoje e amanhã. Há sim uma previsão a partir de quarta-feira aqui em Três Lagoas, mas aquela pancada de chuva rápida, moderada e não volumosa. E eu continuo convidando você a saber como é que está lá do lado de fora, como que está hoje aqui em Três Lagoas. Um dia bem tranquilo e calmo, né? Muitas repartições públicas decretaram aí ponto facultativo, emendar o feriadão. Nós acompanhamos agora imagens da Rua 12, ali na região do bairro Vila Piloto, um bairro bem tradicional aqui de nossa cidade. Bem tranquilo e calmo, mostrando que vai ser uma segunda. Tomara que continue aí ao longo da noite, ao longo do período da tarde. Seja um dia muito tranquilo de descanso para quem está feriando. E eu continuo convidando você a acompanhar o nosso TVC Agora, que tem mais destaques no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.